então eu esqueci de falar bom dia né bom dia botânicos amadores bom dia botânicos olá galera essa daqui é o seguinte até medo de mexer com ela botânicos amadores então bom dia bom dia mais com calor mas ao vivo ao vivo gravado esse é o terceiro bloco do Jornal da Manhã dessa sexta-feira Jornal da Sete do canal Quintal Verde TV tô fazendo até tô falando até já decorado se você chegou agora você pode não entender nada mas eu sempre cito um uma inspeção que eu fiz na casa de uma amiga e eu comecei a fazer a inspeção dela lá não tinha como trazer o vaso era concreto um vaso começava assim fazer assim e para tirar os quando eu cheguei olhei eu vi assim falei mas aqui é uma de galho pensei né eu vou descobrir para ver o que que tá acontecendo aí quando eu descobri tinha um caldex enorme dentro quase não saiu na boca do do vaso que o vaso era assim ó e eu vou eu fiz um compilado das fotos dos estágios de intervenção e eu vou colocar a seguir no vídeo para vocês ver que eu sempre falo desse desse episódio aí porque eu fiz a intervenção lá e tive que fazer poda de galho deixar reduzir ela tava um negócio desforme e e eu e eu colhi umas 18 18 galinho aí eu disse para ela ó se você plantar ele ele vai nascer ele vai formar um que nem tava aqui só que aqui tava com o caudex lá dentro mas ele vai ficar ele vai tem que ir fazendo as expressão tem que levantando ele subir nas raízes mas pessoas que não quer acompanhar e aí eu tive que voltar lá essa semana porque ela me disse que tinham lá que tava um problema aquela que eu cheguei lá e vi que eu fiz o ano passado foi em fevereiro de 2023 aquela que eu fiz lá e ela falou que tava bem não tá bem não o qual é que está lá dentro cada vez vai acontecer e ela joga ela e ria duas vezes por semana você imagina como é que fica encharcado o vaso lá embaixo um furo só é problema todas elas todas as outras também estão estão assim aí eu cheguei lá fui lá ver a rosa que ela falou que tava com problema cheguei lá olhei tava tudo podre já daqui para baixo tudo podre dá pra você tirando os pedaços assim falei olha eu não vou nem mexer nela daqui pode descartar mas todas as outras você vai ter que fazer como eu fiz naquela coisa que eu vim fazer aquela vez pode fazer mesma coisa que vai dar certo não sei se vai fazer então eu deixei essas duas aqui para mostrar essa daqui é daquela daquela poda lá naquela poda anterior aí eu aproveitei já fiz umas poda de roseira para ela lá roseira já tava lá sabe coisa não ia não ia ter que fazer nada com aquela que ela chamou lá né que tava tudo ficcionado aí eu saí podendo aí tinha uma rosa lá uma vermelha foi pode tirar um galinho dessa daqui que ela falou pode o carro mais que rápido cortei uma vermelha tripla mas bem vermelha mesmo é vermelho mesmo tipo vermelho ferrari se um dia eu polinizar ela vou botar de vermelho ferrari será que a ferrari vai 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 querer pegar royalties canal canal que tal verde nem monetizado é vai pegar hoje só se for da da meta do google do youtube sei lá de quem que ele vai pegar e aí eu tirei um galinho trouxe galinho mas aqui são galhos daquela lá e ó um ano depois e já com botão botão aqui botão aqui e são exemplares daquela lá você pode fazer as suas poda pode plantar que você vai ter novas unidades daquela original ela sair igual ela carrega porque foi um foi um a um plantio um método assexuado ela não dependeu só dependeu dela fez o plantio da estaquia quando é sexuada é quando eu pego pólen daqui pego um pólen de outra e cruzo aqui óleo órgão masculino que é o pólen no órgão feminino daquela flor e aqui vice-versa aí é sexuada essa daqui é uma plantio uma multiplicação assexuada então para não ficar muito longo eu vou é um vídeo curtinho vai dar um minuto no máximo mas vocês vê aí como é que foi quando eu comecei a fazer lá quando eu cheguei no segundo terceiro estágio já tinha tirado ela fora já comecei a cortar todos os galhos aí ela já saiu de perto já foi lá para dentro coisa errada você não pode fazer lá tem que falar só vou levar mas como é que eu ia levar aquele monstro aquele vaso de concreto nem as cinco pessoas aguentava carregar aquilo lá e depois para me trazer aqui tirar aqui tinha que fazer dentro do carro então aí ela já deixou para ficar sozinho já foi lá para dentro aí eu falei ó vai ficar esse esse essa raiz aqui vai ficar essa planta aqui no cantinho aqui sem pegar sol para não desidratar mais daqui uns cinco dias eu retorno e replanto ela aí eu replanto ela para todo substrato que é necessário eu tenho casca de pinho você não precisa de casca de pinho não não preciso não eu preciso de terra terra vermelha de pó de carvão carvão é farinha de casca de ovo e esterco de gado é só isso que eu preciso não é mas se eu fui não e e areia lavada eu fui não preciso de casca de pinho não não põe aqui não não põe casca de pinho aqui que vai dar problema casca de pinho pode ir até colchonilha se você enterrar ela que ela demora muito para para desidratar é para para dissolver eu acho que aquele úmido ali aquela umidade ali e ela continua voando as plantas dela duas vezes por semana eu falei só eu vi lá o substrato foi quando será coisa aqui ah faz uns cinco dias tava um tava um barro falei ó pode passar a água 10 em 10 dias joga até chegar na boca a água aqui porque lá não tem muita areia os lados dela não tem muita areia então joga até chegar aqui na boca e deixa daqui 10 dias só voltar a água outra vez não sei se vai se vai seguir as orientações é de um botânico amador quem vai seguir só vocês mesmo ok galera então eu vou colocar o vídeo aí mas eu já vou deixar a finalização do terceiro bloco do jornal da sexta-feira é parte no fim de semana a gente tem que deixar alguma coisa diferente é uma edição meia tabajara tipo da vinhetinha tava no começo do vídeo daquele estilo ok eu vou deixar aqui no card eu vou deixar no card o 743 o vídeo 743 dá 158 dessa daqui e nós fizemos o plantio no copo depois passando para cuia e tá aqui e vai a vida que segue já 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 começa a soltar flor aqui já tem florzinha aqui também tem aqui também tem vai soltando flor a flor a gente vai cortar tudo a flor desgasta muito e eu vou deixar aqui no vídeo retrô o da 152 é o vídeo 735 da 152 parece que é isso em 40 horas deve ter tido alguma cicatriz aqui deve ter tido algum alguma lesão de raiz aqui eu fiz a intervenção verifique aí se é isso mesmo se não for vocês mas põe no põe nos comentários aí ou então me manda pelo whatsapp né que daí pelo menos ninguém vê que foi erro mas deixa o pessoal ver que eu errei volta e meio fala uma coisa esse dia atrás eu tava falando que tava descobrindo uma suculenta aí e falando que era rb volta e meio passa esse negócio cabeça muito confusa ser cara analógico fazer digital e ficar bolando texto ainda e vai tudo assim vai pela cabeça vai 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 falando não para de falar não ok então deixei aqui 743 o 735 confere aí é daquela eu trouxe 14 galhos deu uns 18 deixei 4 para ela lá nem perguntei se ela plantou tinha uns galinho lá no nos vasinho pequeno acho que é tava desse tamanho assim mais ou menos mas aqui vai ficar uma um espetáculo ok então confere aí o vídeo que vem a seguir e um bom fim de semana para todos confere aí tudo que eu deixei no cards no vídeo retrô e vai subir o short forte abraço tchau 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 tchau